Pessoal, vamos falar sobre o PL 1 de 2023, o primeiro projeto de lei do ano, primeiro, primeirão de todos. E tem gente dizendo que ele é a Constituição do Lula, que o Lula tá mudando a Constituição do Brasil com esse PL e coisa e tal, porque ele institui a política nacional de longo prazo, que vai durar 36 meses, desculpa, 36 anos. Então, caramba, o governo agora vai ter uma direção em 36 anos, que coisa absurda e coisa e tal, mesmo que tire o Lula do poder, continua essa lei. E, bom, vamos falar primeiro porque isso daqui não é do Lula não, tá? Isso aqui é do Bolsonaro, foi o Bolsonaro que mandou essa lei. E, de qualquer forma, não é a Constituição porque, por definição, né? É um PL, é um projeto de lei, tá sob a Constituição. Mas vamos entender o que é isso daqui exatamente, o que muda nessa história toda? Essa notícia foi sugerida por Comunismo de Pi é Rola, Mosquito Baleado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, como chegou isso aqui nas sugestões, né? Não chegou na sugestão como, ah, não, o Lula tá querendo fazer uma nova Constituição. Olha só essa proposta de lei PL 1 de 2023 e coisa e tal, que tem um monte de coisa. Mas daí eu fui procurar aqui, olha só, mensagem... Quem que encaminhou esse negócio pro Congresso? Mensagem 759, senhores ministros do Congresso Nacional, nos termos do artigo 61 da Constituição, submeto a elevada deliberação de vossas excelências o texto do projeto de lei que institui a política nacional de longo prazo. Brasília, 29 de dezembro de 2022. Jair Messias Bolsonaro, tá aqui. Foi protocolado no dia 29 de dezembro no Congresso. A questão é, como o dia 29 de dezembro era, tava em recesso e coisa e tal, ela acabou só ganhando o número de PL no dia 1º de janeiro, e aí ficou sendo o PL 1 de 2023. Mas foi uma proposta que Bolsonaro fez no dia 29 de dezembro. Então, antes de mais nada, isso daqui não é do Lula, isso daqui é do Bolsonaro. Mas, da mesma forma, cabe perguntar, caramba, peraí, ele tá mudando a Constituição, tá fazendo uma nova Constituição pro Brasil? E a resposta também é não, por óbvio, né? É um projeto de lei. É um projeto de lei que institui a política nacional de longo prazo. E a PNLP, que em tese visa determinar os objetivos e as políticas do Brasil em observância ao disposto no inciso 9 do caput do artigo 21 e no parágrafo 1º do artigo 174 da Constituição. Então, como vocês podem ver, tá ligado. A Constituição não tem nada de nova Constituição, né? Pra fazer uma nova Constituição, vocês sabem, assim, em tese, a Constituição não permite que você faça outra Constituição. Não tem nenhum meio legal pra fazer uma nova Constituição. Toda nova Constituição é, em tese, um golpe. No entanto, aqui no Brasil, de tempos em tempos, a gente tem novas Constituições, né? Se você olhar aí pela história do Brasil, a cada 20, 30 anos tem uma nova Constituição aí. E essa já tá fazendo 30 e poucos anos. Já tá na hora de a gente olhar lá fora e fazer uma nova. Mas, enfim, isso daqui não tem nada a ver com nova Constituição. A ideia aqui é estabelecer uma série de objetivos de longo prazo que devem ser seguidos pelos governos ao longo dos próximos 36 anos. Então, olha só, o que que é os fundamentos desse planejamento? É garantir a soberania nacional, então o objetivo do governo deve ser esse. Promover o desenvolvimento nacional, até aí, ok. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Não vi nada ainda. Promover a transparência e participação social. E estimular o diálogo e a cooperação federativa. Ou seja, um monte de frase aqui, bonitinha. Que se você pegasse, o que que significa isso aqui na prática? Nada, né? E daí, ele coloca aqui que uma série de definições, assuntos estratégicos nacionais, centro de governo, estratégia de gestão de riscos, objetivos de longo prazo e coisa e tal. E começa aqui, ó. Artigo 5º. A política nacional de longo prazo, na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 174 da Constituição, tem como horizonte temporal de 36 anos. Estabelecerá os assuntos estratégicos nacionais, o AN, e os objetivos nacionais de longo prazo, e o marco inicial de vigência para contagem de prazos relativos ao planejamento estratégico de longo prazo. A PNLP será revista a cada 12 anos. Então, ou seja, não é uma coisa fixa, né? Isso daqui é o tipo de coisa que, assim, é um monte de diretrizes. Na prática, não vai fazer muita diferença isso daqui, né? Enfim, ele explica como é que é essa PNLP, que vai ter uma Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, que vai planejar isso daí, que vai manter essa política de longo prazo, que vai identificar eventuais riscos e desalinhamentos entre as tendências e a conjuntura nacional e coisa e tal. E, a partir daí, a partir do artigo 10, ele fala que vai ter aqui a política, que é o que está no anexo, né? Ele inclui aqui ainda disposições finais específicas e transitórias. O Poder Executivo deverá estabelecer as bases e estruturar o sistema e planejamento estratégico de longo prazo e a sua sistemática, com a finalidade de executar as atividades relacionadas à execução dessa política. Entre elas, organizar, implementar e gerir o sistema de planejamento nacional de longo prazo, formular a política nacional de longo prazo, formular, coordenar, monitorar, etc. Promover a articulação com estados, distrito federal e municípios, com vistas à compatibilização de normas e atividades. Então, ou seja, isso aqui é um grande suco de nada. Está falando que vai ter uma política de longo prazo, mas quem vai determinar isso é o governo e coisa e tal. Agora, ele coloca aqui no anexo 1 a apresentação da política nacional de longo prazo. E aí vem um texto muito grande que fala que os países desenvolvidos e coisa e tal têm importância de se planejar no longo prazo e coisa e tal. Meu amigo, aqui no Brasil a gente não consegue planejar o que vai acontecer semana que vem? Como é que a gente vai planejar 36 anos no futuro, né? Sei lá, eu até duvido que os Estados Unidos consigam fazer esse tipo de coisa, mas em todo caso... Aí ele fala aqui que os objetivos que eles querem construir é o futuro do desenvolvimento brasileiro, a retomada do pensamento nacional estratégico, o fortalecimento do centro de governo, a definição consensual e estratégia de grandes objetivos nacionais, a priorização dos objetivos nacionais à frente da conjuntura de interesse. Olha só, eu fico meio preocupado com isso daqui, tá? Porque isso daqui, tudo bem, vai ser votado pelo Congresso. Em tese, o Congresso pode aprovar isso daqui e vão ser as ideias do Bolsonaro que vão estar aqui. Mas lembra, de tempos em tempos isso tem que ser revisto. Então o Lula certamente vai querer fazer revisões nisso daqui, né? Ele vai nomear a pessoa que vai ser a equipe de revisão do planejamento nacional de longo prazo, né? Se for fazer o planejamento nacional de longo prazo do Lula, vai estar aqui, implementar o comunismo em algum momento, né? Enfim, proposição de orientações, planejamento estratégico de longo prazo, coisa e tal. Mas repara, oferecimento de indicativos para iniciativa privada. Enfim, repara como é que é tudo assim, é o tipo de lei que tem um monte de declarações de boa vontade. Ah, que não vão fazer isso bem, mas não tem nada, não tem norma jurídica específica ali. Não tem nada mandando nada, proibindo nada ou permitindo nada, né? Enfim, eu não sei porque Bolsonaro fez isso daqui. Deve ter alguma coisa aí dos acordos, dos muitos acordos que rolaram aí nos bastidores para permitir que o Lula assuma. Pode ser que tenha a ver, pode ser que o Exército esteja contando com isso daqui, porque justamente dá uma força maior ao que ele chama de centro de governo, né? É quase como... isso é uma coisa que, do ponto de vista libertário, é uma coisa que me preocupa muito. Porque centro de... que porra de centro de governo é esse? O governo não é eleito democraticamente, que porcaria de centro de governo é esse, né? Enfim, e daí visão de futuro, estar entre os 30 países com melhores indicadores de desenvolvimento nos próximos 36 anos. Ótimo, adoraria isso. A questão toda é justamente como é que a gente chega lá, né? Esse é o ponto que a gente discorda. Se você olhar até das coisas que falam o pessoal da esquerda, geralmente não tem discordância sobre aonde a gente quer chegar, né? A gente quer chegar num mundo em que as pessoas tenham mais oportunidades, que tenham menos pobreza, que todo mundo tenha mais saúde, mais liberdade, mais educação. Todo mundo quer a mesma coisa. A discordância principal é e aí? Como é que a gente chega lá, né? E vocês sabem a minha opinião. A minha opinião é que o mercado faz qualquer planejamento desse tipo muito melhor que o governo. Então, tira tudo do governo, dá tudo para o mercado. O mercado resolve esses problemas muito melhor do que o governo. No final, o governo é um grande concentrador de renda, formador de milionários. Então, tira o governo para lá e resolve esses problemas com muita facilidade. Mas, enfim, aí eles vêm aqui com mega tendências. Caramba, os nomes são diferentes, né? Parece Megatron, aquele negócio de Botitron. Como é que era o nome dos Transformers lá? Megazord, não sei das quantas. Crescimento em ritmo desacelerado e envelhecimento da população. Ah, sim, ele está falando aqui de tendências que existem nos próximos anos, né? Intensificação de movimentos de migração, adaptação do papel de Estado frente a novos desafios sociais e populacionais, urbanização, coisa e tal. Nova ordem mundial... Ih! É lixo do Bolsonaro essa porcaria. Tomara que nem passe esse negócio aqui. Caramba, aquele papo de Putin de nova ordem multipolar. Olha só, em tese, eu não tenho nada contra uma nova ordem multipolar. O que eu tenho contra é contra quais são esses polos que o pessoal está querendo colocar. Um polo no Putin, que é um ditador, homicida, que invade outros países sem motivo algum. Um polo na China, que é uma ditadura terrível, que oprime o próprio povo. Que diabo de mundo multipolar? Eu não quero, não. Não quero mundo multipolar com um monte de polo ruim, não. Isso só piora a situação de todo mundo. Ah, os Estados Unidos e o Ocidente também não são nenhum santinho? Não, não são nenhum santinho. Eu concordo com isso. Mas, pelo menos, você tem um grau de liberdade muito maior do que na Rússia e na China. Olha só como é que está a situação na China. Enfim, esse papo de nova ordem multipolar aqui, eu discordo completamente. Não vejo nenhuma visão de nova ordem multipolar como tendência no mundo. Isso é papo do Putin. Dá pra ver que isso aqui foi feito pelos milicos do Bolsonaro. Tá na cara. Isso aqui, olha o que eu estou falando. É parte da negociação do Lula com os milicos do Bolsonaro. Esse tipo de plano aqui. Tá na cara. E é o pior de tudo, porque é tudo socialismo pra caramba. Enfim, descritivo de mega tendências e coisa e tal. E, bem, eu não vou ler tudo que tem aqui. Tem um monte de coisas que ele fala aqui sobre quais são os objetivos. Esses aqui são os objetivos. Na educação, possuir, formar e valorizar profissionais de educação com orientação para demandas estratégicas futuras. Promover educação técnica e profissional orientada para demandas futuras. Se vocês quiserem ver, é só procurar a PL 1 de 2023. Tem esse texto aqui da Íntegra. Tem todos os indicadores aqui que eles querem e coisa e tal. Enfim, essa é a política que eles estão querendo colocar aí. Dá pra entender qual é a história. Os militares deram chegar pra lá no Lula e falaram, olha só. A gente aceita a coisa na boa, mas a gente quer uma estrutura de desenvolvimento que não inclua comunismo. Pelo menos não muito, né? Aquele negócio de mundo multipolar já é praticamente a mesma coisa que comunismo. Mas colocaram isso daqui. Agora, isso daqui também não tem valor nenhum, tá? Isso aqui, na prática, teria que primeiro ser aprovado pelo Congresso. O Congresso teria que votar e aprovar isso daí. O Lula teria que sancionar. Apesar de que, se não se vetar, o Congresso pode derrubar o veto. Mas, na prática, você vê, não tem nenhuma norma aqui. Tem só as diretrizes, um monte de declaração de boa vontade. Ah, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo. Não quer dizer nada isso daqui. Enfim, é isso. Não é a Constituição. E se é de alguém, é do Bolsonaro, não é do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.